Hoje eu tenho o prazer de entrevistar o casal que compõe aqui o coral da Ordem dos Advogados do Brasil. E é muito importante, porque a Ordem dos Advogados tem uma função multidisciplinar, multidisciplinar, se pode falar, mas ela atinge a sociedade de várias formas, auxiliando a sociedade. Além de campanhas e outros atos institucionais, seja para a advocacia ou para a sociedade, a OAB está sempre visando aqui uma interação. E o coral da OAB é algo já que vem de alguns bons longos anos. Eu mesmo já fiz entrevista com o pessoal do coral, uns 8, 9 anos atrás, eu lembro, e só se fomentou, só se auxílio, só melhorou. E hoje eu vou conversar com a Marice e com o Ricardo, que fazem parte. Primeiramente, é um prazer dê-los aqui. Eu que agradeço, muito obrigada. Há quanto tempo vocês estão no coral? Nós estamos aqui desde 2002. Desde 2002. 2002. E começou com a minha mudança para cá. Eu sou do interior, eu sou de Sorocaba. Nós nos conhecemos em Tatuí. O Ricardo, apesar de ser advogado, ele é cantor também, né? E a gente se conheceu num coral, no conservatório de Tatuí. Começamos a namorar. E aí, quando eu vim para cá, eu precisava começar a minha vida profissional, né? Então, a gente teve essa ideia de fazer um projeto, encaminhar para cá. E foi super bem aceito. E nós estamos aqui desde 2002. O Ricardo, como advogado, o Ricardo eu vejo sempre aqui no Centro de Santos, há alguns anos, né? Ricardo, você sabe, nós já estamos aí de uma outra geração, e sabemos da importância de ter atividades que conectem a advocacia, né? E principalmente o pessoal mais antigo, sempre teve interação, muito independente de rede social ou não. E o coral é um instrumento importante para isso, né? Ah, sim, não tenha dúvida. Eu sempre gostei de cantar, mesmo antes de fazer direito, estava aí nos grupos em Santos, né? O Gaarte, um grupo bem antigo daqui, né? De utilidade pública, inclusive. Então, sempre gostei, né? E como a gente tinha esse projeto, né? A gente tinha essa interação lá em Tatuí e queria fazer algo semelhante aqui, né? Porque, além de cantar, é o que você falou, a gente vai socializar, né? E o advogado bem estressado precisa, né? Dessas atividades aí para conseguir dar conta de tudo, né? Ah, com certeza. Marice, como impactante é a música para as pessoas? Porque a música, talvez, a comunicação mais antiga do ser humano é a música. Antes de falar, se cantava já. Então, é ao longo, é onde você tem um elo entre as pessoas distintas, que não tem nada a ver com você, é a música. E se você trouxer para a rotina, no dia a dia, qual é o impacto que ela tem? Isso porque eu pergunto, porque o coral, as pessoas são apaixonadas pela música, né? Então, qual é o impacto que tem na vida delas? Então, a gente vê, assim, voltando bem, né? A gente vê, assim, nas pinturas rupestres, né? Relatos, assim, de que a música e a dança começou lá atrás, né? Na pré-história, nos tempos nossos ancestrais, né? E, ao longo dos anos, né? Ela foi sendo utilizada como remédio mesmo, como cura, né? E a gente, hoje em dia, passa por um processo que foi esquecido. Nessa questão da arte foi deixada um pouco de lado. Só que agora já está tendo muitos estudos em relação a isso, né? De que a música, ela realmente, ela harmoniza a gente. A música é vibração. Então, a gente, a música e a gente ficam uma coisa só, quando a gente está cantando, principalmente, né? Tocando um instrumento. Então, a música, ela tem essa função de harmonizar. É, no caso do coral, nós temos o trabalho em grupo. Então, essa convivência, nós estarmos em grupo, é como a questão da dança circular, né? A gente está ali, um segura o outro, uma voz segura a outra. Então, não tem um destaque no coral. O coral, todas as vozes se somam e viram uma voz só. Sim, a integração através da música é algo milenar, secular, é milenar. E não importa a época da história da humanidade, você sempre tinha a música como fator de ligação, seja as músicas celtas, quando eles estavam, seja na Índia Antiga, seja qualquer que seja o ponto do planeta Terra, o Ocidente e o Oriente, a música sempre foi o elo de comunicação. Quando se viajavam, os mercadantes iam para a China, lá já atrás, sempre a música foi um intercâmbio. E agora, em termos do coral, como é que eles se reúne? Onde vocês ensaiam? Onde fica isso? Então, a gente ensaia aqui na sede mesmo, todas as segundas, das 18h às 19h45. O participar de um grupo, a gente tem um compromisso, né? E eu tenho pessoas comigo desde 2002. Então, eu tenho um grupo aí que frequenta há 21 anos, mas a gente faz aqui o convite para os advogados, advogadas, parentes, amigos, que venham cantar, venham conhecer o trabalho. A gente faz um trabalho eclético, músicas de todos os estilos. E tem encontros também, entre outras subseções? Encontros, exatamente. A gente participa de encontros de corais, entre outras subseções. No Brasil, eu não sei te dizer quanto. Eu estou em contato com uma regente do Paraná. Só no Paraná, nós temos oito subseções, com coral da OAB, especificamente, né? Então, a gente imagina aí, no Brasil afora, quantos corais existem em subseções. A importância disso. E a gente participa de encontros de corais, não só de corais advogado, mas coral de uma maneira geral. Então, do estado de São Paulo, nós já participamos de várias cidades. Esse ano, nós estivemos em São Carlos. E, recentemente, na cidade de Mongaguá, participando de um encontro também. É muito importante. E, às vezes, o telespectador que está assistindo o programa, não só necessariamente advogado, tem muita gente que assiste o programa. E tem essa, como o Ricardo já colocado, daquele ímpeto, aquela vontade de cantar. Ou canta só no chuveiro, ou canta, mas a profissão absorve e não consegue cantar. Ou seja, aqui é um bom momento para interagir, socializar e desestressar. Então, esses encontros são importantes. Você acaba tendo uma rotina, você tem algo que você pode viajar. Quer dizer, é muito importante aí quem tem vontade de cantar. Trabalhe, que os males espantam. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui. Porque é um trabalho muito importante. E é um trabalho que as pessoas, às vezes, não dão valor. Eles gostam de cantar. Não, isso aqui é uma... Eu acho que a sociedade, ela precisa estar curada. Na verdade, ela precisa estar doente. Curar já é um problema. E você se manter saudável, é esporte, é música. São outras hobbies. Como a nossa profissão, ela vive sempre em razão de outro. Em uma decisão do outro, o tempo passa, isso vai desgastando. E se você tiver uma válvula de escape, e a música tem essa função, o esporte tem essa função. Então, é muito importante. Desde todas as gestões aqui, que sempre apoiaram o coral da OAB. Eu já realmente vi, realmente é bonito, muito bonito, já as oportunidades ali, cobrir na catedral, onde o coral pôde se apresentar. Enfim, eu quero agradecer e parabenizar a vocês pela sua importante atitude. Obrigado. e espero vocês aí em alguma apresentação também. É, então, inclusive, assim, de lá pra cá a gente tem o hábito de fazer a cantata de Natal, onde a gente chama outros grupos pra virem pra cá. A gente já promoveu muitos encontros de corais aqui também na sede. Ah, que bom. Então, é importante. Fiquem atentos às redes sociais, que lá tem agenda, tem também no site da sucessão, tem no canal YouTube, tem todas ali as informações nas redes sociais, acompanha as fotos, tudo mais, que lá tem imagens aqui do nosso coral. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu que agradeço, Serginho. Obrigada. E agora vocês vão ficar com as imagens aqui do nosso coral. E agora vocês vão ficar com as imagens aqui do nosso coral. E agora vocês vão ficar com as imagens aqui do nosso coral.